Olá, que tal? Eu tô aqui na Argentina, pessoal, em Buenos Aires. Eu vim conhecer a fábrica da Ranger Nova, né? Eu não posso falar mais detalhes, não posso falar se eu vi ou se eu não vi a caminhonete. E deu um tempo aqui, eu tô perto do hotel, deu um tempinho de descanso e tinha algumas concessionárias por perto, né? Aí aqui tem uma concessionária da Ford, ali tem uma concessionária da Toyota. E eu vou mostrar um pouco pra vocês, dois ou três carros que vendem aqui na Argentina, mas não vendem no Brasil. A concessionária da Toyota é idêntica à concessionária brasileira, tem exatamente os mesmos carros, né? As caminhonetes que vendem no Brasil são fabricadas aqui, né? Então a Ranger é fabricada aqui, a Frontier é fabricada aqui, a Hilux é fabricada aqui. Então tem muito carro que é parecido, né? Então vamos entrar nessa loja aqui da Ford, chama Branson, já pedi autorização ali pro pessoal. Eles vendem o Territory aqui, né? O mesmo Territory que vende no Brasil é vendido aqui. E a Ranger tem algumas variações, tem até motores a mais que vendem aqui e não vendem no Brasil. E olha que legal o showroom deles. Vende aqui na Argentina a Ranger Raptor, né? Olha que joia. E vende também a F-150 Raptor. Então olha que showroom bonito. De um lado a F-150 Raptor e do outro lado a Ranger Raptor. Eu tive a oportunidade de dirigir já uma caminhonete dessa no Brasil, né? Seria incrível se essa caminhonete estivesse no Brasil. E o motor dessa aqui é um motor que pode vir pro Brasil, né? Essa caminhonete ela é 2.0 biturbo, né? E ela tem aí os seus 213 cavalos e a diesel, tá? É uma caminhonete esportiva e diesel. Aí quais são, quais motores que vendem a Ranger aqui? A Ranger ela vende com o 3.2 que a gente tem no Brasil. O 2.2 que tem no Brasil também. Aí tem essa aqui que é a 2.0 biturbo. E eles vendem também ela na gasolina. Na mesma 2.5 que tinha no Brasil Flex. Ainda é vendida aqui só no motor a gasolina. Cara, essa caminhonete aqui é um espetáculo, né? Pausa no vídeo por um segundo. Olha só essa Ram. Olha que coisa mais linda. Dodge Ram 2500 Longhorn. Ela pode ser sua. Acesse nosso site bfms.com.br e compre qualquer produto. Que tenha valor a partir de R$50. Cada produto dá direito a um cupom pra você concorrer a essa caminhonete. Sorteio é totalmente certificado pela CECAP, viu? Tá tudo certo conforme as leis. Olha que joia. O pneu dela original é 28570, a área 17. Tem suspensão Fox. Olha o estribo dela aqui. Eu gosto desse estilo do paralama mais alargado, né? A grade com a escrita Ford. O farol dela também é diferente. Olha, tem um projetor aqui. Muito massa. Ela é toda protegida por baixo também, né? Com os protetores embaixo do carro. Os alargadores de paralama. Olha que joia. Carroceria aqui. Olha os ganchos aqui na traseira dela. Que legal. Vem com os ganchos, vem com o engate. E o para-choque é diferente da brasileira. Duas coisas diferentes da brasileira. O nosso para-choque, ele vem até aqui embaixo porque não tem o gancho. Então, aqui na Ranger Raptor, ele tem esse detalhe diferente. E esse detalhe aqui não tem na brasileira também. A brasileira mais redonda. Bem legal. Tem a adesivagem Raptor, né? O pessoal aqui estava me falando que essa caminhonete custa 65 mil dólares. Que vezes 5 no Brasil, né? Dá 325. Daria, né? 325 mil reais. Mas não muito longe do que é o preço das caminhonetes no Brasil, né? Um preço bem parecido. As caminhonetes estão fechadas, né? Se não me engano... Se não me engano não, tenho certeza. O... O freio aqui é um freio a disco, né? E ela é mola. Ela não é fecho de mola. Ela é a mola helicoidal normal. E aqui temos a Raptor, né? A Raptor é o sonho de todo mundo, né? F-150 Raptor. Só para vocês terem uma ideia, o preço da Raptor é quase o dobro da Ranger. Essa aqui é 120 mil dólares. Que daria cerca de 600 mil reais no Brasil sem impostos, né? O que complica no Brasil são os impostos, né? Olha que caminhonete linda. Vende aqui na Argentina ela na F-150 normal. E também na Raptor. No Brasil está chegando a F-150 agora, né? Um motor 3.5 V6 biturbo. Essa aqui tem mais de 450 cavalos. Essa aqui é um espetáculo, né? É sensacional. E tem um outro SUV que é vendida aqui na Ford da Argentina. Que não vende no Brasil. Que é o Ford Kuga. O Ford Kuga, se não me engano, ele seria o Ford Escape. Lá fora, né? Em outros países e tudo mais. E o pessoal aqui da concessionária estava me falando que o Ford Escape, que o Ford Kuga, na verdade, ele seria um carro acima da Territory. Então seria um SUV maior ainda. E eles têm ali em cima e eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui em cima tem uma Ranger 2.2 XL. E ela vem com um pneu cravudo, olha. Vamos ver a medida do pneu. Cadê a medida? 25570, aro 16. A frente mais antiga, né? Essa é a versão mais básica. Ô, Damian. Quanto... Ó, manual. É... Quanto que custa essa aqui na Argentina? O Damian me falou aqui que ela custa 27.500 dólares, que vezes 5 daria 137 mil. Eu acho que é bem mais barata que a que vende no Brasil. Ó, tem o som original ali. As Ranger são muito completas, né? A versão mais básica da Ranger é muito completa. Tem o visual mais simples, só que por dentro é bem completa. Oi? Isso se fabrica aqui, na Argentina. Para de ir na Argentina. Se fabrica aqui. Se faz inteiramente aqui, né? Ah, sim. Se fabrica na Argentina, né? Por hoje te finanças com taxas muito baixas. E uma grande parte do valor, quase 4 bilhões de pesos, que serão mais ou menos mil dólares de finanças. Ah, entendi. São taxas e muita ficha. No Brasil, as que vão para o Brasil são essas também. Finanças também? É, elas fabricam aqui e vão para o Brasil. E esse aqui é o Ford Kuga, pessoal. Tem o Territory, ó, um do lado do outro. O Territory, ele tem interior preto aqui. Lá no Brasil, o interior dele é claro. E o Kuga seria um SUV mais chique, um SUV acima do Territory, então. Exato. Acá tem as duas Territory. Tem a versão Titanium, a Toppe de Gama e a versão Cell. Aham. As duas são Territory de Titanium, mas o Kuga é um escalão mais. O Kuga, qual a versão dele? É, o Kuga? É. Olha que legal, pessoal. Não tem no Brasil e ele é híbrido. Esse carro aqui é híbrido. Qual o motor dele? Ah, ele... Esse custa 50 mil dólares. Zero quilômetro. A Toppe de Gama, a Titanium. A Titanium. Essa aqui não é a Titanium? Essa não é. Não, essa é SE. É uma intermediária. Sim, ela vem em 2%. SE ou Titanium? Ah, só tem SE e Titanium. Legal. A gente pode ver por dentro? Sim. Vamos ver por dentro aqui do Kuga. Ó. Obrigado. Olha aqui por dentro. Tem painel digital. Tem o volante parecido com o Bronco. Ó, tem modos de condução, câmbio automático. Bem legal. Ô, aqui na Argentina tem o Ford Bronco? Sim, mas não tem. Ainda não. Não. Entende? Eu achei o interior dele parecido com o Bronco. Por dentro aqui, é. Mais ou menos. O Bronco vinha mais off-road. É mais parecido com o G. É, o Bronco é mais off-road mesmo. Mas eu achei o interior deles parecido. E interessante que ele é híbrido, né? Não é híbrido plug-in. Não é híbrido plug-in. Aí ele vai carregando conforme você usa o carro, né? A traseira dele. O Damião vai abrir o porta-malas aqui pra gente. Grande porta-malas, hein? Bem legal, cara. E aí, zero, 50 mil dólares, que seria cerca de 250 mil reais pra gente, né? Então, se não me engano, o Territory, no Brasil, custa... Não, 250 é o Bronco lá no Brasil. Diferente esse carro, né? Ele me parece um pouco o Fox. Sabe o Focus que tinha no Brasil? Eu acho que ele seria... Ele parece um SUV do Fox. Eu posso mostrar aquela RAM? Aquela RAM 1500? Aquela que tá ali. Pode? Obrigado. Oi? Ah, não. Eu quero mostrar essa aqui. Tem uma RAM aqui, que é uma RAM que não... Quando chegou no Brasil, já chegou mais nova, né? É, bem interessante, olha. É uma RAM 1500, né? Com o mesmo motor, mesmo carro, mas no Brasil chegou como Classic, né? E essa aqui é uma... É uma Larame. Então, ó, a roda é a mesma da Classic, só que ela é mais básica em alguns detalhes. Ela tem a lanterna mais simples, né? Não, ó... Aqui na Argentina não vem com escrito RAM, já vem com um bode. O farol dela aqui, ó. É um farol mais simples também. Já tem a grade nova, mas é um farol sem projetor. Isso aqui faz parte dos ados da concessionária. O retrovisor é um retrovisor simples. Ela tem teto solar e banco, e o sexto banco também, mesmo sendo uma 1500. Olha que interessante. Diferente, né? Essa usada aqui, Damian, vocês estão vendendo por quanto? Qual o preço dela? Valor. Valor. Olha que jóia. 50 mil dólares. 250 mil reais, pessoal. Que jóia, hein? Legal ver essa caminhonete aqui. Não tem no Brasil. Ah, tem no Brasil, né? Mas ela chegou agora, chegou recentemente. Chegou no ano passado. Aqui já existia muito tempo, né? Aí tem a de vocês também, a outra loja? Esse é o outro. Mas aí tem o chip 0km. Ou seja, aí o ram desta, 0km, tem o chip também. É a agência que está do outro lado. Entendi. Legal demais. Damian, muito obrigado, viu? Pelo atendimento. Totalmente. Galera, eu não mostrei pro pessoal aqui. Eu pergunto antes se a pessoa quer aparecer, né? Mas fui muito bem atendido na concessionária da Ford aqui de Buenos Aires. Chama Branson. Ó, tem uma... Tem uma Frontier S aqui da mais básica também. Eu gosto de ver essas versões mais simples. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no nosso canal. E siga as nossas redes sociais. BFMS Oficial, Classificados BFMS e também BFMS Wear. Fechou? Até mais.